Bom, estou aqui com a Sandrinha, a goleira do Real Stars, que hoje acabou perdendo contra o Folha Verde aqui pela Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa partida e o que faltou para o time sair daqui com um resultado melhor. Ah, o nosso time está sem reserva, está sem treinamento, então infelizmente a gente não tem muito o que exaltar, né? A gente tem que se preparar mais para a próxima fase mesmo, porque foi basicamente um jogo treino para a gente, porque a gente está sem estrutura, sem reserva, as meninas estão trabalhando, a maioria, então a gente veio com a cara e com a coragem. O que você acha que dá para melhorar para a próxima fase? Ah, o time é bom, a gente tem um bom entrançamento e tal, o técnico é bom, o que falta mesmo é as meninas, né? Conseguir juntar o time todo e focar, se a gente focar mesmo aí ninguém segura. Bom, isso daí então, boa sorte para você e para a sua equipe aí nas próximas partidas. Valeu, obrigada.